Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.